O Colegiado, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, estabeleceu a tese de tema 1077, que define que as condenações criminais transitadas em julgado não consideradas para caracterizar a reincidência só podem ser valoradas na primeira fase da dosimetria da pena a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente. A relatora do Recurso, ministra Laurita Vaz, explicou que o Código Penal elenca oito circunstâncias judiciais para a individualização da pena na primeira fase da dosimetria. Culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, além do comportamento da vítima. Segundo a ministra, ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, o julgador deve fazê-lo de forma motivada, indicando suas razões, que precisam corresponder objetivamente às características específicas do vetor desabonado. Em relação à conduta social, a relatora esclareceu que a circunstância diz respeito à avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e profissional. Por isso, lembrou que a quinta turma, acompanhando o entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmou o precedente de que a existência de condenações anteriores não serve para fundamentar o aumento da pena-base no vetor de conduta social. Quanto à personalidade do agente, Laurita Vaz pontuou que a mensuração negativa do vetor deve ser aferida a partir de uma análise detalhada, com base em elementos concretos extraídos dos autos acerca da insensibilidade, desonestidade e modo de agir do criminoso na consumação do delito. E assim, o STJ afirmou o entendimento de que as condenações anteriores também não podem ser utilizadas nesse vetor. Como consequência, a relatora concluiu que o vetor dos antecedentes é o que se refere única e exclusivamente ao histórico criminal do agente.